E aí família, tudo bem com vocês? Eu sou o Thay, bem-vindo, eu sou a Nisaque, tem tudo e muito mais. Hoje é um vídeo explicando por que ontem ele sumido aqui, né? Mas também teremos a Vendor Filme, o Harry Potter e mostrando alguns vídeos que eu ganhei. Esse tempo que eu fiquei afastada aqui do canal, né? Mas vamos lá, um motivo de explicar o porquê eu sumi. Eu tenho uma pequena hernia de disco e tenho um derrame, né? Então, quanto a essas coisas me atacam, fica difícil eu cravar algum vídeo. Porque eu tenho que ficar muito tempo sentado, tenho que editar essas coisas e eu não consigo, né? Esse derrame que eu tenho, aconteceu em 2020, que eu peguei Covid, certo? Quando eu peguei Covid, ele foi prejudicando a minha tiroides, aconteceu assim. E isso me deu um derrame. Não é nada grave, até agora os médicos não são nada grave, mas eu sempre sinto uma dor muito forte no peito. Eu sinto falta de ar, aí eu fico meio tonto e não consigo cravar vídeo. E tô no meu disco que me trava, eu fico com muita dor nas costas, nem andar direito eu consigo. Então, isso também prejudica, eu vim aqui gravar vídeo. Esses dois motivos não são os principais. Infelizmente, o tempo com coisas assim, doença, não é o principal. Foi eu ter sumido daqui. O motivo maior de eu ter sumido daqui, que eu percebi de novo, excesso de celular. Como eu posso ficar? Ano passado, eu fiquei um bom tempo, por causa de algumas coisas que aconteceram aqui, né? Pessoais, como outras coisas. E eu me afastei de TikTok, Instagram, Youtuber, Whatsapp. E o celular eu só pegava mesmo pra ouvir música e mais nada. E isso eu fico, eu consegui, eu fico melhorado. Eu consegui fazer coisas que eu parei de você, hábitos novos que eu consegui fazer, porque eu diminuí o celular. De um tempo pra cá, eu entrei em alguns grupos, certo? De WhatsApp. E voltei a conversar com algumas pessoas, que eu tinha parado de conversar. E eu comecei a ver que eu estava ficando viciada de uma coisa que eu não sou, que é celular. Eu via que eu acordava, tinha que estar bom dia no grupo, boa tarde, boa noite. Eu tinha que entrar toda noite, conversar com todo mundo. Aí eu sempre estava, querendo ou não, me levava a ver outras redes sociais minhas. E eu vi que isso estava me prejudicando. E eu não estava me concentrando em leitura, a estudo, a desenho. E eu percebi que isso estava me causando um problema, o celular. Não que as pessoas que se deixam conversando comigo no WhatsApp ou no Instagram, são pessoas que eu não quero conversar, certo? São pessoas legais, pessoas maravilhosas. Mas, o celular em si estava me prejudicando. Então eu, nesses dias pra cá, eu falei, não, vamos estar de novo esse tempo, vamos parar de novo, vamos relaxar a cabeça e lá pra frente você volta. Eu não vou parar totalmente como eu falei na última vez. Eu vou fazer vídeo, vou postar vídeo, mas também só isso. E ouvir minhas músicas, no máximo. Não vou mais ficar direto no celular. Quando eu voltar a fazer as coisas, também não vai ser como era. Eu não vou ficar todo dia no WhatsApp. Eu não vou ficar todas as noites mudando mensagem pra todo mundo. Mas tem dia que eu vou querer mandar, tem dia que eu não vou ficar com cabeça pra mandar. Tem dia que eu só quero relaxar, estudar, ou ler, ou ouvir minhas músicas. Então é isso que eu estou querendo pôr pra mim. Também pra mim começar a focar em outras coisas que eu quero fazer. Com a minha saúde, treino e outras coisas. Que eu vi que eu estava não passando. Porque eu estava me importando mais de ficar em redes sociais. Me esquecendo de viver. Não sei assim. E esse é o motivo que eu parei agora com tudo. A tua WhatsApp tem um tempo. E que eu vou tentar voltar. E também outra. Eu, quando estava muito tempo no celular, acabei não tendo ideias pra vídeo. Não conseguia pensar em nada. E depois essa coisa de pensar em parar de novo. Eu já tenho algumas ideias nossas aqui pra vocês de vídeo. Mas é isso. Eu preciso dar um tempo pra minha cabeça relaxar. Pra me voltar a você as coisas que eu preciso você. E que o celular estava me prendendo. Estava me prejudicando realmente. Então esses são todos motivos que eu também não vi esse vídeo. Mas então tá aqui explicado o porquê que eu sumi. E quem assiste aqui, se me segue no WhatsApp, não é nada tão ruim assim. Eu tô bem. Mas eu preciso desse tempo. Pra voltar a fazer coisas que eu parei de você. E fazer novas coisas que eu preciso. Essa é a explicação. Certo? Como eu falei no começo. Vamos saber o Fih, o Harry Potter e o Monsorri. Mas antes eu vou mostrar os livros. Vou deixar o fim. Afinal, isso tá curioso. Como é esse fim de Harry Potter. Fica até o final que a gente deixou. Porque eu também não vi. Eu ganhei esse livro. Os três livros que eu vou mostrar aqui. Eu ganhei também. Eu ganhei esse aqui. Os Filhos Te Lobavam. Pelo que eu li aqui por cima. São algumas pessoas que a gente conhece o Robado. Acho que esses sim também são autores. Mas eu vou falar um pouco da história dele. E entre outras coisas. Eu ganhei esse aqui. Filheta. Até eu já comecei a ler. Eu tenho uma amiga que tem cinto mental. É um livro que tá me deixando bem curioso. Tô gostando da história. Pelo que eu vi é fato que realmente é uma história aferítica. Então eu tô lendo esse livro. E eu também ganhei da minha irmã. Cachorros em crequeiros se tiverem mais. Que é do mesmo autor de peça. É o Mario. Isso aqui. Ainda não comecei. Então eu comecei um desses três. Esses foram os três livros que eu ganhei. Tô bem curioso pra começar. Pra saber como que vai ser. E é algo bom. Porque eu tava bem curioso pra abrir aqui com vocês. Eu acho que vocês também estavam. Que é o fim de Harry Potter. Esse aqui da Age Vision. E esse é o chapéu seletor. Deixa eu abrir o chapéu seletor pra ver como que é. Eu tô louco pra comprar algo. Sinternovo que eu falo. Tem um chapéu seletor. Achei bem bonitinho. Vou pegar aqui na porta. Esse aqui é o vermelho. Fica feita mais. Esse aqui é de sabores sortidos. Nada demais. É um fim. É quase aquele fim de minhoquinha. O legal é o formato, né? O fim. E esse é a corujinha. Tem açui amarelo. Legal, né? E esse é sabores, frutas, silvestres e amora. A embalagem. Esse aqui do Harry Potter. A embalagem é o fim de minhoquinha. E aí embaixo o fim de minhoquinha. E aí embaixo o fim de minhoquinha. É bonitinho a embalagem. Mas é que nem o fim de minhoquinha. Não tem toda uma diferença. Mas então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like, compartilhe. Se inscreva no canal. Assinado no sininho. Pra não perder nenhum vídeo. Certo? Quero que vocês entendam o motivo de tudo isso. E se ficaram realmente comigo até agora. Obrigada pela sua atenção. E fui.